Bom dia, bom dia, está no ar as bandas do sul a partir de agora aqui no nosso programa Canta Sul durante meia hora estaremos juntos na TV Clima Tempo. Um oferecimento de GV Construtora, família Gon e Voltonini, GV Construtora, confiança, segurança, tranquilidade, investimento certo com retorno garantido, lançando agora Cidade Trento Residencial e na Praia do Perequê em Porto Belo. É o Canta Sul, é o Gilmar Brasil e vamos abrindo a programação musical de hoje com música boa, música de sucesso de Jaraguá, Rio, Jaraguá, Santa Catarina. Jaraguá, Santa Catarina, trago banda Diamante. Vamos curtir. Eu tô bebendo de novo, eu não tô valendo nada, a minha mulher me largou e um amigo me chamou, eu tô voltando pra faga. Quase que perco o juízo, cheguei a falar até em casamento, levei pra morar junto, meu Deus do céu, quanto arrependimento, até me alertaram. Mas quem nunca ficou cego por alguém, tudo na minha frente, eu não enxergava, não ouvia ninguém. Mas o meu santo é forte, me livrou de uma engasgada para a vida inteira, voltei pras velhas amizades, e hoje eu vivo na barra de segunda, a segunda-feira. Eu tô bebendo de novo, eu não tô valendo nada, a minha mulher me largou e um amigo me chamou, eu tô voltando pra faga. Eu tô bebendo de novo, eu não tô valendo nada, a minha mulher me largou e um amigo me chamou, eu tô voltando pra faga. Quase que perco o juízo, cheguei a falar até em casamento, levei pra morar junto, meu Deus do céu, quanto arrependimento. Até me alertaram, mas quem nunca ficou cego por alguém, tudo na minha frente, eu não enxergava, não ouvia ninguém. Mas o meu santo é forte, me livrou de uma engasgada para a vida inteira, voltei pras velhas amizades, e hoje eu vivo na barra de segunda, a segunda-feira. Eu tô bebendo de novo, eu tô bebendo de novo, eu não tô valendo nada, a minha mulher me largou e um amigo me chamou, eu tô voltando pra faga. Eu tô bebendo de novo, eu tô bebendo de novo, eu não tô valendo nada, a minha mulher me largou e um amigo me chamou, eu tô voltando pra faga. Vem aí a 10ª Pomerlan Fest, Festa do Borrego, de 16 a 18 de agosto em Pomerode, Santa Catarina, no parque de eventos com muitas atrações. Competições típicas, shows, exposição de pequenos e grandes animais, exposição de máquinas agrícolas e automóveis, Vila Gastronômica, comida típica alemã, com lanches e pratos à base de borrego, estacionamento amplo, venha para Pomerode você também, experimente o sabor da tradição. 10ª Pomerlan Fest, Festa do Borrego, dia 16, abertura e show com a banda Brilha Som, 4 horas de música, dia 17, sábado, show com a banda Corpo e Alma e Musical Calmon. E dia 18, domingo, show com o Grupo Portal do Sul, Organização Núcleo de Criadores do Rio do Texto. Apoio, Cooperativa Craviu. Desde 2012, a GV Construtora vem se destacando na meia praia em Itapema, Construindo apartamentos com fino acabamento e entrega antes do prazo previsto, com condições facilitadas para você investir no litoral catarinense. Empreendimentos já entregues com sucesso. Paradiso Del Mare, Esplendore Del Mare e Luna Del Mare. Em obras na rua 302, o Sole Del Mare, com 3 suítes bem pertinho da avenida, unidades à venda. E quase pronto, o Viládio Del Mare, com 2 torres, com apartamentos de 3 ou 4 suítes na rua 264, também com unidades à venda em até 60 vezes. GV Construtora, agora também na Praia do Perequem, em Porto Belo. Em fase de lançamento, o Cidade Trento Residenciale. Fale com seu corretor de confiança e peça para ver os imóveis da GV, GOM e Voltolini. Família GV, construindo empreendimentos de valor. Para você que tem loja de departamento, cama, mesa e banho, ou supermercado, e tem interesse em revenda nos produtos da Tapetes Júnior, entre em contato conosco. Contamos com uma linha completa de jogos para banheiro, cozinha, passadeiras, tapetes pracinha, para as crianças utilizarem tanto dentro de casa, como também em áreas externas, como praia e parquinhos. E diversas outras linhas. Confira em nosso site www.tapetesjunior.com.br ou nos contate pelo fone 4732470640. Estamos aguardando sua ligação. Tapetes Júnior, o tapete que está sempre aos seus pés. Segue na GPS, tecnologia 100% brasileira, apresenta Super Challenger. Equipamento nacional com excelente custo-benefício para o sistema de agricultura de precisão. Por apenas R$ 5.800,00 ou em 12 parcelas de R$ 483,33. Entre em contato com a Cegna, WhatsApp 49984213845 ou contato arroba cegna.com.br A Marafim Móveis está com várias lojas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Loja completa com móveis e eletrodomésticos. Marafim, a gigante no prazo. Visite a loja mais próxima. Agora, pra você que está pensando em imobiliar sua casa ou apartamento, com móveis sob medida de alta qualidade, 100% MDF, Trabalhamos com a famosa marca Mobela Planejados. Atendemos também o litoral catarinense. Ligue 49988340733 ou 35228870. Marafim e Mobela Planejados, a parceria perfeita. Aqui você pode confiar. Estamos de volta, estamos na sua TV preferida, a TV Clima Tempo. É o Cantaçu e a Jumar Brasil, trazendo sempre a boa música. Por falar em boa música, neste domingão, vamos trazer de Xancherê Santa Catarina a banda Balanço Latino. Desculpa! Pensando bem a verdade, você nunca ligou, pra dizer que sentiu saudade. Pensando bem a verdade, você nunca prometeu, que iria ficar até tarde. Demorei perceber, o eu te amo só sairia em troca de prazer. Demorei perceber, demorei perceber, que o errado era eu e não você. Desculpa! Se o abraço mais forte foi o meu, se o beijo da minha boca foi só seu. Se eu só fiz te merecer, desculpa! Desculpa! Se o abraço mais forte foi o meu, se o beijo da minha boca foi só seu. Se eu só fiz te merecer, desculpa! Novo sucesso! Novo sucesso, balanço latino! Novo sucesso, balanço latino! Pensando bem a verdade, você nunca ligou, pra dizer que sentiu saudade. Pensando bem a verdade, você nunca prometeu, que iria ficar até tarde. Desculpa! 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 Se o abraço mais forte foi o meu, se o beijo da minha boca foi só seu. Se eu só fiz te merecer, desculpa! Desculpa! Se o abraço mais forte foi o meu, se o beijo da minha boca foi só seu. Se eu só fiz te merecer, desculpa! Se o abraço mais forte foi o meu, se o beijo da minha boca foi só seu. E eu só fiz te merecer, desculpa! Se o abraço mais forte foi o meu, se o beijo da minha boca foi só seu. Se eu só fiz te merecer, desculpa! Ter esperado tanto de você. Segue na GPS, tecnologia 100% brasileira apresenta Super Challenger. Equipamento nacional com excelente custo-benefício para o sistema de agricultura de precisão. por apenas R$ 5.800,00 ou em 12 parcelas de R$ 483,33. Entre em contato com a Segna, WhatsApp 49984213845 ou contato arroba segna.com.br. Para você que tem loja de departamento, cama, mesa e banho ou supermercado e tem interesse em revenda nos produtos da Tapetes Júnior, entre em contato conosco. Contamos com uma linha completa de jogos para banheiro, cozinha, passadeiras, tapetes pracinha para as crianças utilizarem tanto dentro de casa, como também em áreas externas, como praia e barquinhos. e diversas outras linhas. Confira em nosso site www.tapetesjúnior.com.br ou nos contate pelo fone 4732470640. Estamos aguardando sua ligação. Tapetes Júnior, o tapete que está sempre aos seus pés. A Marafim Móveis está com várias lojas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Loja completa com móveis e eletrodomésticos. Marafim, a gigante no prazo. Visite a loja mais próxima. Agora, pra você que está pensando em mobiliar sua casa ou apartamento, com móveis sob medida de alta qualidade, 100% MDF, trabalhamos com a famosa marca Mobela Planejados. Atendemos também o litoral catarinense. Ligue 49988340733 ou 35228870. Marafim e Mobela Planejados, a parceria perfeita. Aqui você pode confiar. E já estamos de volta, sim, estamos de volta. Eu e você, juntos, todos os finais de semana, neste horário TV Clima Tempo. Um abraço a todos vocês que acompanham a TV Clima Tempo. É o Canta Sul, levando sempre a boa música. Alô, Concórdia Santa Catarina. Temos grandes atrações em Concórdia. E agora eu trago de Concórdia o Grupo Portal do Sul, com a música Beber pra Ligar. E também de Concórdia Santa Catarina, a banda Munique. Nessas horas da madrugada me falando de amor. Tá me ligando, pelo jeito a festa já terminou. Quer saber, na verdade, o que eu acho? Isso não vem do coração, vem do álcool. Tá me dizendo que vai virar a mesa, quer acabar com a nossa tristeza. Isso não é você quem diz. Eu duvido que você não está do lado de uma cerveja. Porque é só beber, pra você me ligar, me incomodar. Porque é só beber, pra você lembrar de mim. Já eu vou desligar. Tem outra pessoa em seu lugar. Alô, suído e gostoso! É acordoso! É acordoso! Nessas horas da madrugada e eu falando de amor. Tá me ligando, pelo jeito a festa já terminou. Quer saber, na verdade, o que eu acho? Isso não vem do coração, vem do álcool. Tá me dizendo que vai virar a mesa, quer acabar com a nossa tristeza. Isso não é você quem diz. Eu duvido que você não está do lado de uma cerveja. Porque é só beber, pra você me ligar, me incomodar. Porque é só beber, pra você lembrar de mim. Já eu vou desligar, tem outra pessoa aqui em seu lugar. Será que precisa beber, pra você me ligar, mulher? Incomodar, porque é só beber, pra você lembrar de mim. Já eu vou desligar, tem outra pessoa em seu lugar. Tem outra pessoa em seu lugar. Um, dois, três e um, barapapá. Um, barapapá. Um, barapapá. Um, barapapá. Desceu, subiu. Um, barapapá. Um, barapapá. Mexeu. Não sei aonde vou parar. Só sei que quero é estar. seu cantor rapapá. Só o barteste. Já tá começando. Já tá começando, eu tô na onda. Eu tô pronta pra dançar, hein? Um, dois, três e um, duas, três e um... Lumparapapá, lumparapapá, lumparapapá Desceu o sangue, lumparapapá, lumparapapá Mexeu, dançando lumparapapá Você não vai querer parar A festa é boa e tem chope bem gelado Otoberfest, todo mundo animado E um, dois, três eu vou contar E você vai me acompanhar Pula pro lado e pro outro Desce, sobe e cante assim Um, dois, três e um, parapapá, lumparapapá Lumparapapá, desceu o sangue, lumparapapá Lumparapapá, lumparapapá Mexeu Dançando lumparapapá Você não vai querer parar A festa é boa e tem chope bem gelado Otoberfest, todo mundo animado E um, dois, três eu vou contar E você vai me acompanhar Pula pro lado e pro outro Desce, sobe e cante assim Um, dois, três e um, parapapá Lumparapapá, lumparapapá Desceu, sobe e lumparapapá Lumparapapá, lumparapapá Mexeu Um, dois, três e um, parapapá Lumparapapá, lumparapapá Lumparapapá, desceu, sobe e lumparapapá Lumparapapá, lumparapapá Mexeu Lumparapapá, mexeu Desde 2012 a GV Construtora vem se destacando na meia praia em Itapema Construindo apartamentos com fino acabamento e entrega antes do prazo previsto Com condições facilitadas para você investir no litoral catarinense E empreendimentos já entregues com sucesso Paradiso Del Mare, Esplendore Del Mare e Luna Del Mare Em obras na rua 302, o Sole Del Mare Com três suítes bem pertinho da avenida Unidades à venda E quase pronto, o Viladio Del Mare Com duas torres, com apartamentos de três ou quatro suítes na rua 264 Também com unidades à venda em até 60 vezes GV Construtora, agora também na Praia do Perequim, Porto Belo Em fase de lançamento, o Cittade Trento Residenciale Fale com seu corretor de confiança e peça para ver os imóveis da GV GOM e Voltoline Família GV, construindo empreendimentos de valor A Marafim Móveis está com várias lojas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina Loja completa com móveis e eletrodomésticos Marafim, a gigante no prazo Visite a loja mais próxima Agora, pra você que está pensando em imobiliar sua casa ou apartamento Com móveis sob medida de alta qualidade, 100% MDF Trabalhamos com a famosa marca Mobela Planejados Atendemos também o litoral catarinense Ligue 499-8834-0733 Ou 3522-8870 Marafim e Mobela Planejados A parceria perfeita Aqui você pode confiar Pra você que tem loja de departamento Cama, mesa e banho Ou supermercado E tem interesse em revenda nos produtos da Tapetes Júnior Entre em contato conosco Contamos com uma linha completa de jogos para banheiro Cozinha Passadeiras Tapetes pracinha Para as crianças utilizarem tanto dentro de casa Como também em áreas externas Como praia e parquinhos E diversas outras linhas Confira em nosso site www.tapetesjunior.com.br Ou nos contate pelo fone 47-3247-0640 Estamos aguardando sua ligação Tapetes Júnior O tapete que está sempre aos seus pés Segue na GPS Tecnologia 100% brasileira Apresenta Super Challenger Equipamento nacional com excelente custo-benefício Para o sistema de agricultura de precisão Por apenas 5.800 reais Ou em 12 parcelas de 483,33 centavos Entre em contato com a Cegna WhatsApp 49-984-21-3845 Ou contato arroba cegna.com.br Vem aí a 10ª Pomerlan Fest Festa do Borrego De 16 a 18 de agosto Em Pomerode, Santa Catarina No parque de eventos com muitas atrações Competições típicas Shows Exposição de pequenos e grandes animais Exposição de máquinas agrícolas e automóveis Vila gastronômica Comida típica alemã Com lanches e pratos à base de borrego Estacionamento Amplo Venha para Pomerode você também Experimente o sabor da tradição 10ª Pomerlan Fest Festa do Borrego Dia 16 Abertura e show com a banda Brilha Som 4 horas de música Dia 17, sábado Show com a banda Corpo e Alma E Musical Calmon E dia 18, domingo Show com o Grupo Portal do Sul Organização Núcleo de Criadores do Rio do Texto Apoio Cooperativa Craviu Estamos de volta Sim, estamos de volta É o Cantaçu, é Gilmar Brasil Na hora de investir no litoral catarinense Invista na Praia do Perequê Invista com GV Construtora Família Gon e Voltuline Tradição de muitos anos Grandes obras já entregaram na meia praia Itapema Agora estão lançando o Cidade Trento Residenciale Na Praia do Perequê Pode confiar Faça como Gilmar Brasil Adquira apartamentos de 3 suítes 1.300 metros de lazer 2 vagas de garagens Próximo ao mar Na Praia do Perequê Cidade Trento Residenciale GV Construtora .com.br E assim chegamos ao final do nosso programa Nosso abraço, nosso muito obrigado a todos Pela audiência e pela preferência de sempre Fiquem agora com o Grupo Cosmexpress Um abraço e até o próximo programa Eu tava pronto pra casa Já ia até dizer o sim Ela parou na minha frente E disse em casa não, benzinho O seu negócio é um bailão Felicidade de momento Chegando lá cê toma uma E mete, mete o pé Nesse casamento Lá não tem conta pra pagar E nem fazer supermercado Nem sogra pra encher o saco Nem sogro Nem o malado cunhado Lá você pode jogar bola Fazer churrasco com os amigos A despesa que você tem É gastar cinquenta ou cem Pra beber no mais comigo Me casa, sua casa Sua casa, me casa Sua casa é o bailão Bailão é sua casa Mas se você casa Você vai pra casa E o bailão nunca para Me casa, sua casa Sua casa, me casa Sua casa é o bailão Bailão é sua casa Mas se você casa Você vai pra casa E o bailão nunca para Cosmo Express Com os meninos de ouro É cinquenta ou cem O seu negócio é o bailão Felicidade de momento Chegando lá você toma uma E mete, mete o pé Nesse casamento Lá não tem conta pra pagar E nem fazer supermercado Nem sogra pra encher o saco Nem sogro Nem o malado cunhado Lá você pode jogar bola Fazer churrasco com os amigos A despesa que você tem É gastar cinquenta ou cem Pra beber no mais comigo Me casa, sua casa Sua casa, me casa Sua casa é o bailão Bailão é sua casa Mas se você casa Você vai pra casa E o bailão nunca para Me casa, sua casa Sua casa, me casa Sua casa é o bailão Bailão é sua casa Mas se você casa Você vai pra casa E o bailão nunca para Me casa, sou casa, sou casa, me casa Sua casa é o bailão, é sua casa Mas se você casa, você vai pra casa E o bailão nunca para Me casa, sou casa, sou casa, me casa Sua casa é o bailão, bailão é sua casa Mas se você casa, você vai pra casa E o bailão nunca para Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma